Olá, bom dia, bom dia! Está começando o nosso Bairro Nossa Gente nesta quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Essa data é importante para que a gente lembre do cuidado e prevenção de acidentes e doenças do trabalho. O adoecimento ocupacional pode acontecer por exposição a riscos ambientais, físicos e biológicos. É bastante comum também, infelizmente, problemas relacionados a sobrecarga física ou mental. Então, os gestores e funcionários devem ficar atentos a essa prevenção. E quem passar hoje pelo centro da cidade vai notar uma movimentação diferente. É que instituições relacionadas ao universo do trabalho se reuniram exatamente em uma ação em alusão ao Dia da Segurança e Saúde no Trabalho. Quem está lá ao vivo agora e conversa com a gente é a repórter Joana Frota. Bom dia, Joana! Olá, bom dia! Bom dia a todos! Nós estamos aqui na Praça do Ferreira, no centro da cidade. Movimentação já está começando aqui na Praça do Ferreira. Muita gente fazendo massoterapia. Está entre os serviços que serão ofertados hoje, como emissão também de documentos, distribuição de material educativo, orientações para os trabalhadores e trabalhadoras. Essas atividades estão marcadas para iniciar também com a caminhada saindo lá da Praça da Bandeira, em direção aqui à Praça do Ferreira, com a participação de sindicatos, entidades de classe e estudantes. Para falar um pouquinho mais sobre esses serviços, nós estamos aqui ao lado do desembargador Francisco José Gomes da Silva, ele é gestor regional do Programa do Trabalho Seguro do TRT Ceará. Muito obrigada pela sua participação. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de estar trazendo esses serviços nesse dia especial aqui para o trabalhador. Hoje é o dia que a gente lembra as vítimas desse trabalho. Então, para lembrar esse dia tão marcante para a humanidade, nós trouxemos para a Praça serviço de massoterapia, serviço de orientação da Secretaria de Saúde, em função da VICA, da Chikungunha. Temos o apoio da Polícia Militar do Estado do Ceará, a quem nós agradecemos. E outros serviços que vão ser postos para a propriedade de Fortaleza, para lembrar das vítimas, lembrar que a vida humana importa. E a vida do trabalhador também é importante. Agora, desembargador, de acordo com o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, que realiza um levantamento sobre esses acidentes, o Ceará aparece como o terceiro estado da região Nordeste no ranking de acidentes notificados. Mas a gente vê que sabe que esse número é muito maior, como o senhor estava me dizendo. É isso mesmo? Sem dúvida alguma, o número é bem maior. É porque existe a subnotificação, ou seja, as empresas não notificam todos os acidentes de trabalho. E isso leva com que a gente não tenha o número exato. Mas mesmo assim, infelizmente, o Ceará ainda é o terceiro lugar no ranking de acidentes de trabalho. Isso acontece por descaso do empregador, que muitas vezes não dá os equipamentos de proteções individuais devidos, não exige o cumprimento das normas regulamentares, e também, às vezes, o empregado por descuido próprio. É um momento para conscientizar o empregador, né, sobre a importância de estar dando esse apoio para o empregado. É, esse é um momento de conscientização. A ideia é que o trabalhador e o empregador se conscientizem que o acidente é ruim para todo mundo. O acidente é o jogo do perde-perde. Perde o empregado, que vai ficar doente ou sequelado, ou vai morrer. Perde o patrão, que vai perder a mão de obra, que ele qualificou. E perde o Estado, que vai ter que demandar dinheiro para sustentar o trabalhador afastado. Importante o trabalhador também ficar alerta sobre seus direitos, né? Muito alerta. E o trabalhador, além de saber os seus direitos, ele tem que ter sempre em mente o direito de recusa. Se ele achar que o serviço que ele vai fazer pode gerar algum tipo de acidente, ele tem o direito de recusar e não fazer. É importante que a gente garanta ao trabalhador o meio ambiente saudável, seguro, que ele possa ir trabalhar de manhã ou horário que for e retornar do trabalho são, com vida. Muito obrigada pela sua participação. Orientação importante, hein? Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada. Obrigada. Obrigada.